Música Olá gente, tudo bem com vocês? Oi! Eu vim com a Helena aqui novamente pra gente fazer um vídeo que eu vi aí no Youtube, eu achei super legal. Eu sou muito ruim pra falar português, até a língua que eu falo, entendeu? Imagina outras línguas, que é que a gente tem algumas perguntas aqui, frases, e a gente vai falar elas em português pra tentar falar depois em chinês, tá? Que a gente escolheu uma língua bem complicada, né? Então... Eu tô vendo bosta. É, eu tô abstando uma bosta. E aí, cinco eu vou falar e cinco é Helena, tá? Então vamos lá. Adeus. Oi, tudo bem? Dājā hǎo qián. Dājā hǎo qián. Qual é seu nome? Não sei o que vai falar. Você chama o nome? Dājā hǎo qián. Dājā hǎo qián. Aonde você mora? E giù nàlì? E giù nàlì? Ah, você fica a casa mais fácil? Tenho culpa. Tem. Tem lá. Tem, sim. Como eu chego lá? O ru hǎo qián. O ru hǎo qián. Nàlì? Nì. Nì. Meu carro quebrou. O ru hǎo qián. I giù nàlì? Nossa, parece que você falou rô lá no final. Rô lè, rô lè. Posso pedir uma pizza? O ru hǎo qián. O ru hǎo qián. O ru hǎo qián. O ru hǎo qián. Can giù? Givu? Pizá pè? Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta? O ru hǎo qián. eu quero ir para China China Made in China pode me mostrar o lugar? se você pode me mostrar o lugar? Como eu chego ao centro? Você pode me dar uma carona? Você não pode me dar uma carona? China! Made in China Acabou né? Graças a Deus Coloca graças a Deus Gente, desculpa se você falar chinês fluente A gente não tá brincando com a língua chinesa Pensa se tiver um chinês assistindo no meu canal Mas por que essa trouxa tá falando? Gente, mas desculpa Vamos falar desculpa em chinês Vamos ler, vamos ler Desculpa galerinha do Youtube Por a gente falar muito mal Viu gente, pra vocês Desculpa Então gente, foi isso Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E um beijão Até o próximo vídeo E aí 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 E aí